Adivinha quem é o doido que está aqui nesse momento? Ele, gato louco, chamado... Tem remi. Eita, ai! Gato louco, ele fica todo do corpo. Deixa eu ver o que eu tenho de bom. 18 a 12. Ahn... 12 de chance, reagir. 14 a 14. Reagir, 2, 4, 7. 7 a 11. Ahn... chance de crítico. Reagir em evasão, gosto. 8 a 12. Perdeu tudo? Perdi 3 cofres! Mentira, não acredito em vocês. Vocês mentem muito pra mim, mano. Vou botar um cemitério aqui. Vou botar uma aldeiazinha aqui. Vou botar uma aldeiazinha aqui. Calma que o remi vai destruir minha parede. Quer ver? Vamos bater uma aposta? Eu sei. Vou botar isso aqui. Vou botar um campo de batalha aqui. Vou meter um cemitério aqui. Vou meter duas montanhas aqui. Vocês viram que eu cem botas montanhas no mesmo lugar? Não sei porquê também. Agora! Ah, ele deitou no chão. Né, Remi? Já já você levanta e começa a destruir minha parede, mano. Deixa ele destruir essa parede feia. Parede feia, mano. Fala de feia, caralho. Tá feia porque ele destruiu metade. É, Remi, está deitadinho. Ele deitou agora. Vai dormir. Eu espero. Pode brear pelos seis. Vitória, brear pelos quatro. Da Riner, brear pelos nove. Diogo, brear pelos sub. Ryan, brear pelos seis. Seis? Sete? E pisdeira, brear pelos seis também. Nah, brear pelos três. Thiago, brear pelos dezoito. Perdeu umas dez mais cartas? É sério, velho? Não perdi carta... Não perdi cópia... Não! Você foi eliminado! Pra vocês não acharem que é mentira... Olha o pedaço da parede aqui, ó. Ó. Aí, ó. Ó a minha espuma. Olha a minha espuma. Ele acabou de arrancar. Vocês veem como ele é, mano. Ele espera... Você viu? Ele estava deitadinho. Pingindo. Né? Tranquilo. Do nada. Eu viro a cara? É isso que ele faz, mano. É isso que ele faz, mano. Vocês viram como é que é, mano? É foda, cara. Ixi, eu vou perder mais carta, meu Deus. Eu não prestei atenção. Agora eu tenho ruínas. Deixa eu botar essas ruínas. Vamos ver como é que funciona. Botar logo duas. Botar uma lanterna pra nascer menos bicho nas ruínas. Botar uma rocha aqui. Um prado aqui. Um prado aqui. Aí, vamos. Tá precisando de monange nessa mão? Me respeita, velho. Monange. Minha mão é, porra, perfeita, cara. Macia. Passo creminho todo dia. Tá, gostei. Gostei. 15 a 23? Eu gosto de 15... Gosto. Gosto de 15 a 23. Gosto. Tá, melhor que essa. Tá, vambora. Chat, eu acho que eu tô sentindo vibes positivas agora, hein? Eita, porra. Já tô com 36% de evasão, mano. Até embriar pelos 13. Lohana, embriar pelos 4. Muito obrigado. Mais um mês com o Vezinho mais lindo do Brasil. Sou eu? Eu sou o Vezinho. Eu fico. Mais uma... Negócio. Ruína. Vamos botar uma aqui. Eita, porra. O esqueleto que... Caralho, o esqueleto quebrou e não morreu. Vocês viram? Que das hora, mano. Cara, se eu pegar o bagulho do meu cachorro... Eu vou ficar bem, viu? Se eu conseguir aquele cachorro de novo. Aquele cachorro é muito bom, mano. Uia! Doze a dezoito. Cara! Eu vou trocar. Vocês vão falar... Nossa, você não fez isso. Eu sou louco. Sou louco às vezes, mano. Às vezes eu faço coisas que eu me arrependo, mano. Troquei mesmo. Cara, não para de vir item. Vou botar um Sims in the Therial ali. Vou botar um bosquezinho aqui. Olha os vermes! Olha aí, tem novo herói novo. Evasão, 13%. Né? Né? 16 a 24. Mas eu vou perder 13% de evasão, cara. Algo que eu aprendi na minha vida é o seguinte. Nunca perca evasão. Foi isso que eu aprendi na minha vida. Ah, foda-se. Vou tirar esse daqui. Ele ainda está no capítulo 3? Não, estou no 2. Nossa! 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 Agora a gente vai botar isso aqui para comer os vermes. A gente vai botar essa rocha aqui. A gente vai botar isso aqui e isso aqui. Aí. Lindo, lindo, lindo. Uhum. Chat, eu acho que eu vou morrer, viu? Upei. Tem cachorro. Ah, não veio o cachorro. Cara, eu vou puxar um exigente, hein? Puxei. Vai vir item... Puta merda, o tanto de germe que tem. Hum. Meu jogo travou. Chat, meu jogo travou. Voltou. Vocês viram, mano? Passar álcool em gel, é? Olha. O que é isso? Calma, por que... Por que tem outra... Eu não estou entendendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma coisa ali de cima. Tem uma coisa ali de cima. É muito germe. Cara, eu vou matar um desse lugar. Não gostei. É muito germe, mano. Matei. Foda-se. Eu vou morrer para o cachorro. 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 Puta merda. Vou ter que lutar com mais germe. Aí é o que eu estou ganhando. Estou ganhando item diferente agora. Candelabro, castiçal. Vamos ir para os germes Vamos ir para os germes Eu Fica vivo, filho Fica vivo, filho Chate, eu vou ter que ir embora Pelo menos eu vou levar os germes embora Olha os itens que eu ganhei, mano Será que eu aguento mais um, mano? Vaza, eu acho que é melhor também, né? Deixa eu ver os itens Estou com os itens até que mais ou menos pior, né? Vocês acham que eu vaso? Como é que está a minha vida? Está oblível na montanha? Que montanha, mano? Coloca a bota, né? Essa bota não vale não, mano Vou perder muita evasão Ele quer muito Eu quero Restos deploráveis 10 Permanece na forma de um orb Pós-vida completo Aí, ó Agora está vindo uns itens novos, mano Ó, está vindo fragmento de produto Ó, 10 fragmentos Formam um orb de produto Cara, acho que está vindo os itens que a gente se pá Vai precisar O que é isso daqui? Castiçal de latão Parece apenas uma obra de arte Mas é muito útil É puro desperdício acender três velas de uma vez Mas quem recusaria o conforto de uma fonte de luz acolhedora Nesses tempos sombrios? Aumenta em 5% o dano do herói Quando ele está em uma área de alcance De uma lanterna vicinal Ou de um farol Espelho requintado Está um pouco manchado Mas ainda funciona melhor Do que a superfície de um lago Ou uma placa de metal Uma moldura decorada com raios 6% de chance de redirecionar um raio Do tempo da tormenta Chat, eu não sei Eu acho que eu vou vazar Mas, cara, essa run foi boa Puta, agora que eu peguei uns adaga foda Não, 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 não Vale a pena Vale a pena Porque a gente vai conseguir uns itens Ó, conseguimos uns itenzinhos Está ligado? Ó, orb de produtos Não sei o que é isso Dá para eu construir alguma coisa? Ainda não, ó Esse daqui deve ser o orb de alguma coisa Que eu vou ter em breve Talvez um orb pós-vida seja aquilo Mas vamos de novo O que fez eu ganhar esses itens? Foi ter liberado o depósito? Ah, é Desbloqueia o recurso suprimento É isso mesmo E agora em diante Você vai começar a encontrar Artefatos úteis para o seu povo É É isso mesmo É isso mesmo Liberou item Será que vale a pena a gente meter um 1 de novo? Para farmar esses itens? Coloca o candelabro? É verdade, né? Eu liberei os bagulho Onde bota o candelabro? Em joia E o espelho? O espelho faz o quê? 3% de chance de redirecionar um raio Cara, eu vou botar Mas eu nem estou usando o bagulho Não, nem vou botar Eu não estou Da hora esse daqui, hein? Esse daqui comba com o rogue E produzir O que dá para eu produzir aqui? Dá para eu desmontar o espelho se eu quiser Eu vou ganhar Eu vou desmontar Eu não vou usar esse espelho Desmontei Ganhei Orbe da expansão É o que eu preciso Agora eu só preciso de metal Para fazer a cripta Cara, esse jogo é Puta merda Vamos mais um Vamos mais um no 2 Foda-se Cara, esse jogo é muito bom, velho Vai à merda Como que os caras me fazem um jogo bom? Porra Toma no cu Caio Bréplus 9 Acabei de fazer uma coisa para você Zerei o The Witcher 3 Chat, agora a gente não precisa mais zerar Agradeço ao Caio Obrigado, Caio Cara, o jogo é muito bom, cara Não tem como os caras fazerem um jogo tão bom assim, mano Nossa senhora, velho Tem tanta coisa, cara Que isso? Muito bom, velho Muito bom Muito bom, mano Muito bom, velho Muito Olha, ainda puxei um cofre Easy Game Brazilian Vou botar o cofrezinho aqui Nossa, gente Esse jogo é muito bom Ainda vem do BBB? Calma Que BBB, mano? Cara, eu não assisto BBB, velho Eu abro uma vez Olha, ganhei mais um espelho requintado Eu já posso deletar ele de novo Para ganhar um orb da expansão Porque eu não vou usar esse espelho Eu não gostei muito da Do que ele faz Eu não vou botar isso ainda não, mano Vai me fuder pra caralho Essa porra Ó, mas esse lanterna vai ajudar Vai dar 5% a mais de dano, meu Então eu posso botar essa lanterna aqui E trabalhar aqui em volta Vou botar ruína assim Foda-se 6x10 7x11 Evasão 6 Evasão 4 Mais chance de crítico Dano crítico Mais 26% Eu prefiro mais vida, mano Vou falar pro 6 Prefiro mais vida Aí, vambora Cara, esse jogo é muito bom mesmo Esse jogo é muito bom mesmo Eu daria uma nota 0 pra ele E tão bom que ele é Não é possível um jogo ser tão bom assim, mano Vamos dar o lugar da montanha Eu não aguento mais fazer no mesmo lugar Vou fazer aqui no canto agora Né? Bruno, bré, plus 10 Gabriel, bré, plus 14 Eita, ganhei mais alguma coisa O que que é? Massa disforme 10 partes formam um orb de unidade completo Tá E nem liberou o necromancer ainda Mano, a gente vai liberar se pá na próxima, hein Eu preciso de 3 bagulho de metal Talvez nessa run aqui Se eu sair vivo A gente libere o necromancer Nossa, olha que delícia Olha que delícia, gente Puxamos um farol Cara, agora a questão é Onde eu vou botar o farol? Aqui pega bastante do mapa Só uma ruína aqui também Cara, o fora é que esses germes É muito forte, velho E eu botei um monte de ruína Porque eu sou incapaz Não sei por que eu botei tanta ruína agora, mano Falar a verdade Falar super a verdade, né? Você é louco, mano Mario, bré, plus sub Black, Black Lotus, bré, plus 2 Botar uma montanha aqui Botar uma montanha aqui Vamos ver o que a gente vai pegar de bom aqui Vale a pena 6x10 11x17 3x85 de vida Nossa, é vida pra caralho Tá, 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 tá Vambora Faz as cartas inúteis virarem material Como assim, cara? Não sei o que isso significa Aí, ó Vai ter dois germes aqui me batendo Ah, tomaram um pau Tomaram um pau Tomaram um pau Tomaram um pau Easy game, easy game Aí, ó Peguei mais fragmento Bom, bom Gosto, gosto Vou botar um bosque Aqui Botar um prado Não, Alan Quando você deixa a sua mão encher As cartas que são descartadas Viram material Mentira Eu nunca percebi isso Eu sou incompetente Agora ganhei um ativo 15x23 Esse daqui tá ok Velocidade de ataque Eu podia ter trocado esse de baixo, né Velocidade de ataque só Agora que eu me toquei Acho que eu fiz merda Dá pra eu dar mais dano ainda Vacilei e acontece Vacila a gente comete mesmo, né Cara, eu tô com 5% de evasão só Agora eu tô com 9 Porra Relaxa, vai vir coisa boa Por que que tem um germe ali em cima? Arqueiro Participa de batalhas em blocos adjacentes Combate à distância Uou Ele é arqueiro Ele cospe de longe Olha, mais um cofre Caramba Nossa, vai ter dois cuspindo em mim Cara, eu preciso upar de nível logo E eu espero que venha o bagulho Alan já viciou no game Claro que não Esse jogo é ruim Eu posso parar a qualquer momento Cara Vou botar aqui pra nascer menos germe Nossa, é muito germe ali Né? Não, eu não vi seco Eu tô sendo pago só Posso parar a qualquer momento Só que eu só posso parar daqui Daqui a pouco Entendeu? Daqui a umas horas Daqui a uns dias, talvez Senão eles não me permitem parar, mano Cara, eu vou meter mais um aqui Pra nascer menos germe ainda, velho Daqui a uns meses, é Então 8% de evasão Mais 30% de dano Nossa, muita evasão 20% 13 a 19 Perfeito 16 a 24 Melhor que esse 15% de evasão Não, aqui ele dá mais Porque dá bônus Aí, eu preciso de uma armadura melhor agora Upei Cara, eu vou meter essa pilhagem aqui Futar com 3 ou mais inimigos Me dá troféu adicional Não veio o dog? É, cara Eu tô com azar, né? Vou botar um aqui também Pra gente bater mais rápido Cara, gostei de rogue, viu? Daria uma nota 0 pra ele Não, aqui é perigoso Porque Vou botar aqui Nossa, mais um farol Que delícia Esse farol Puta merda Não tem um lugar bom Pra eu botá-lo Ahn... Vou botar aqui Foda-se Cara Tô sentindo coisas boas, chat A gente tá indo bem na gameplay Né? Mais uma vila Essa vila vai ficar aqui embaixo Vou matar aquela aldeia Não quero essa aldeia aqui não Peguei alguma coisa que presta Não, nada Só a gameplay que não tá indo bem Tá indo boa pra porra, cara Como assim? A gameplay tá altíssimo nível Mas eu tô com o bagulho de dar mais 5% de dano no farol Nossa, eu vou ter que matar o bagulho O bicho vai tá forte pra porra Nossa senhora Nossa, eu acho que eu vou morrer, gente Posso falar a verdade? Eu acho Posso falar a verdade? Eu acho Eu acho Eu acho que eu vou morrer nos germes Aquele germe boss é muito forte, mano Vai chegar nível 6 Eu vou abrir o croft Vamos ver primeiro o que vai ter aqui 16x24 E 6 de defesa Melhor que esse Evasão Já temos 400 de vida e chance de crítico 14x22 Com mais chance de crítico Gosto, gosto, gosto 19x29 Melhor que esse Eu não ligo pra defesa Ninguém gosta de defender Tá, acho que agora a gente tá pica Agora eu vou fechar esse cofre 14x22 Com mais chance de crítico É... Melhor, hein Mais 20% de crítico Ah, dano Não é chance Cara, tô com 41% de chance de crítico Eu não vou aumentar o dano Eu prefiro ter mais chance do que dano Quanto mais chance Mais dano eu vou dar, teoricamente Não é verdade, Nilson? Agora Vou meter um bosque Aqui Tá bom Tá bom Tá bom Chat Tô sentindo coisa boa aqui nessa, hein Falar pra vocês Tamo com 20% de evasão 40% de crítico Vou botar outra aldeiazinha aqui, mano Nossa, é agora Agora é a hora que eu morro Se eu não morrer agora Eu não morro nunca mais, mano Nossa, é crítico demais Nossa, o cara não aguentou, não Muito crítico, velho Ué Tô vivo? Não entendi Ah, é que eu peguei outra quest E a quest é matar o mesmo bicho Eu acho Hum Ah 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 Nossa, aqui tá muito perigoso, velho Não vou botar isso daí não, mano Cara, eu vou matar esses Goblins Eu não vi o que eu matei Eu matei alguma coisa sem querer, que não era o que eu queria matar Eu matei os Goblins, mas era pra eu matar a vila dos Goblins Gente, minha mão ficou dura, cara, foi pro lado Eu não sei o que eu matei, mano Acho que eu matei os próprios Goblins Vamos ver, vamos ver, vamos ver 20 a 30 45% de dano crítico 18% de evasão Ele tem 20 Não, eu vou perder muita evasão Cara, eu vou ficar Eu vou ficar com 50% de chance de crítico Mas eu vou perder evasão, mano Eita, pô 21% de evasão esse Agora eu tô com 40% de evasão Aqui eu vou perder 10 Eu vou ficar com 30 Mas o meu crítico Calma, eu perdi crítico Vai pra 30 Nossa, eu perdi muito crítico Eu não vi quantos eu perdi 43% de crítico E 30% de evasão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom 46% de crítico E 30% de evasão É coisa pra caralho, mano Vamos atirar a dor Vamos atirar a dor Cara, eu lutei com 2 boss seguido, né Isso que me fudeu, mano Caixinhas peguei Nice Já achei que tá chegando a hora de eu ir embora, hein Eu tô tomando muito dano, mano 11% de evasão 18 a 26 Eu vou dar dano a todos 5 Mas eu vou perder 16% de chance de crítico Porra, velho Tô entendendo é nada Cara É isso aí, né, mano Eu acho que eu vou embora, gente Eu acho que a gente já botou bastante item Olha isso Cara, eu acho que é a melhor chance A melhor chance de vitória É ir embora Nossa, mano 55% de chance de crítico Morre 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 Não Eu não acredito que eu perdi minha taxinha Chate Eu ia embora Mas o que eu posso fazer? Eu tinha que chegar no acampamento Gente, não é ganância Eu ia embora Só que pra ir embora Eu tenho que chegar no acampamento, velho Eu não cheguei Eu morri antes O que eu posso fazer? Porra Bosta Merda Inferno de jogo Bosta Porra, mano Cripta Não dá pra liberar ainda Falta 3 pedras, mano Não precisa, não Tá bom, Richard Eu não preciso Daí eu vou perder 30% dos itens 60, sei lá À toa Né Tudo bem que quando eu morro Eu perco mais Daí você vai falar Nossa, mas se você morrer Você perde mais Você está certo Mas eu não tô nem aí Entendeu? Pense nisso Entendeu? Não Nem eu Nem eu Já tinha lido Lúdicas Falou isso, cara Eu só morri Porque eu errei o buraco Apertei no buraco errado Meu Deus Se eu tivesse matado Os Goblins Eu não teria morrido Porque eu não ia ter Goblin Pra me matar Puta que pariu Eu tô inconformante Caralho 30 Ah, dano Ah, Richard Agora eu tô sentindo Vibes positivas Dessa daqui, viu Essa daqui eu vou sair Vivaço Eu vou fazer a cripta E daí vocês vão falar Caralho, olha Você fez a cripta Eu vou falar Sim, eu fiz a cripta E além de ter feito A cripta Além de ter feito A cripta Eu vou sair vivo Tá É isso que eu tenho Pra falar pra vocês Subnautica Below Zero Lança 14 de maio Olha, um dia depois Do aniversário de 18 anos Mas eu só vou jogar Se tiver em português Vou esperar Sair tradução Caso não saia Não vou Tenta colocar as aldeias Entre os combates Cara, mas eu faço isso, velho Por exemplo, ó Aqui tem treta pra caralho Botei uma aldeinha Logo depois da treta Tá ligado? Daí eu vou botar Outra treta ali Do lado do farol Provavelmente Vem que eu acabei De pegar outro farol Deixa eu pausar isso Antes que dê merda Calma Ruína Ruína é bom Vou meter uma ruína Aqui depois Aqui pega Pega Metei uma ruína aqui Metei outro farol aqui Botar isso aqui Botar um prado aqui Já já eu fecho esse farol aí O jogo é de graça? Assim que você paga ele Se torna graça Faz sentido isso? Não, né? Mais ou menos Não faz o menor sentido Pra falar a verdade Vamos ver que eu peguei de bom Oito a doze Doze a dezoito Agora, agora Estamos indo bem Cara, como esse jogo Pode ser tão ruim O que eu peguei aqui? Faca esfoladeira Dez por cento antes De receber uma ração Após matar um lobo rato Caralho Deu botar um monte de bosque Ia ser pique, hein? Mais um farol Cara, o mapa Tá bem farolado já, hein? Não pega Onde eu queria que pegasse O Below Zero já tá em PTBR? Tem mesmo? Eu não sabia Eu não comprei, eu acho Eu ainda nem comprei Então eu não sei Nem vi Pra falar super a verdade Com vossa senhoria, mano Porque o primeiro jogo Demorou pra sair em PTBR Não demorou? No Early Access Pelo menos Se tiver em PTBR Quando lançar A gente joga, mano Eu gostei do subnáutico Foi bem das horas Tá Eu vou botar esses bichos Depois do acampamento Que daí eu já chego neles Com a vida cheia Pelo menos Segundo já tá E tem na Steam Não, tô ligado Que tem na Steam É que eu não vi Eu nem fui atrás Pra saber se tinha em português A última vez que eu escolhi Não tinha, pelo menos Pra falar super a verdade Mas já tem um tempinho, mano Se quebrar pelo 6 Tijolinho,brar pelo 5 Ó 12 a 18 Igual o outro Evasão 5 Mais 40% de dano Crítico 12 a 18 Mas vou perder evasão 10 a 16 Evasão 5% 4,69 de vida Mas vou perder evasão Caramba, é muita vida, hein É muita vida, mano Eu prefiro mais vida Eu acho, né Não sei, mano Tá, agora A gente vai botar Uma rocha aqui Uma rocha aqui E um prado aqui E um prado aqui Pra gente finalizar Aquele cofre lá, mano Uhum 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 Nossa Que delícia Mais um cofrezinho, papai Nice, nice Eu só preciso conseguir Sair vivo com o cofre, né Aldeia Onde eu vou botar Essa aldeia, mano Já tem uma ali Ali tem uma tretinha Vou botar uma Bem aqui no canto Vou deletar a vila Dos aldeieiros Ixi, eu vou ter que matar O bicho forte, mano Chat, eu morri Ah, não Morri Vou ver os itens Que eu dou Ah, é Quando eu fechar o cofre Esses itens vão Triple drobar Triplicar ou dobrar Não é verdade, Nilce? Se eu chegar no 5 Eu fecho o primeiro cofre Vou botar uma aldeia Aqui também Que tá dando muita treta Aqui pro meu gosto Triple drobar Tipo... Mano, é mó difícil Falar triple drobar Fala triple dobrar É muito difícil falar rápido Triple drobar É muito difícil Não tem como Triple drobar Triple drobar Clip drobar Mano, eu não consigo falar Triple dobrar Clip dobrar Clip drobar Sei lá, velho Fala do jeito que vocês quiserem Clip drobar Cara, não consigo É muito difícil mesmo 15 a 23 Gosto 16 a 24 Cara Vai ter que ser Clip dobrar Ó, consegui, mano Pior que é difícil É difícil pra caralho, mano Clip drobar Foda-se Entenderam o que eu quis dizer, né? Cara, os bichos já estão muito pico Olha isso, velho Os bichos não morrem, mano Quando começa a ficar assim É porque o bagulho tá uma merda Tá, seguinte Vamos fechar Mesa de jantar eu ganhei Vamos fechar o primeiro cofre Porque eu acho que chegou a nossa hora Operando Uh-huh, uh-huh, uh-huh Tá, deixa eu ver como é que tá os itens Caralho, tamo que tem pra porra, mano Nice, nice Cate, eu não posso morrer só, velho Cadê Goblin? Tá, tem Goblin ali Eu já vou botar um antinascimento de Goblin aqui, mano Eu posso matar os Goblins se eu quiser, né? Foca em evasão, senão vai morrer Cara, o problema é que não tem evasão, né? Eu tô focando, mas não vem Vem nada com evasão, cara Escupei Alvoroço O herói recebe 7% a menos de dano Por inimigo Cance de roubar um fragmento de recurso De um inimigo a reagir Não, eu quero um alvoroço, mano Tudo uma bosta, cara Nossa, eu vou morrer aí, morri Certeza que eu morri, chat Morri Caralho, não é que eu não morri? É que eu ia morrer Caramba Incrível isso Incrível, incrível, incrível Ah, porra Chance de crítico 9% Velocidade de ataque mais 4 Reagir Cara, acho que vale a pena Eu vou perder um pouquinho de vida Acho que vale a pena Duas balas Nossa, tem 3 jubulane ali Fosque Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver 19x29 Calma Cara, minhas armas é tudo uma bosta 6x Não, eu despausei o jogo 18% Dá uma mesma Calma, chat Tá dando bom Tá dando bom, mano Tá dando bom Tá dando bom Relaxa Destrói a vila do Goblin Não, não tem necessidade ainda, mano Eu acho Puta, se pá tem, hein, mano Se pá tem necessidade sim, chat Deixa eu acabar com a vila dos Goblin, mano Pronto, se fudeu Dando crítico Velocidade de ataque Não Onde não tem farol aqui Nossa, vai ter farol em todos os locais do mundo Nossa, vai ter pouquíssimo canto que não vai ter farol, hein Tá, será que eu aguento mais um antes de morrer? Quer dizer, antes de ir embora? Lupa do joalheiro Gosto, gosto Acho que eu aguento, hein Mais uma aldeia Onde é que a gente tá precisando de aldeia aqui? Cara, aqui Melhor vazar, olha a ganância Cara, a minha vida Eu tô tomando um pau já mesmo, né? O que é esse skill? Impenetrável Qualquer dano causado fora da fase de ataque da unidade é reduzido em 60% Ué Chate, eu vou morrer? Eu vou embora? Se for pra ir embora é agora Senão eu morro Vaza? Eu sou louco Cês tão ligado que eu sou meio crazy, né? Eu acho que dá Eu acho que eu aguento Eu acho que eu aguento mais uma Vamos Morri Eu morri Essas podes Esse germe é muito forte, cara Nossa, vai ter mais três germe pra eu lutar Meu Deus Meu Deus, o esqueleto não morre Gente, eu vou morrer Eu não devia ter ido embora Montanha Eu não finalizei minha mão Gente, eu vou morrer Gente, eu vou morrer Cara, eu vou deixar minha lupa Minha faca Sério Caralho, chat Por que vocês falaram pra eu ficar, mano? Olha o tanto de coisa que eu vou perder, velho Melhor eu ir embora do que perder a vida Foda-se Pelo menos vai dar pra eu construir a... A cripta Casebre também dá Você pode dar móveis ou alimentos para os moradores guardarem Não, eu vou de cripta, né? A cripta vai ficar aqui, do lado do cemitério Ah, você também tem interesse, hein? Nem todo mundo gosta, nem todo mundo entende Eles podem ser úteis não apenas com a voz Mas também com ossos Espadas, arcos Não são maus se você não tiver medo deles Você tem razão Só preciso levantar a mão Espera aí Eu nunca fiz nada assim antes Se é que eu me lembro bem O ofício você aprende sozinho Geralmente por meio dos livros Ou de palavras Ou de paredes e pedras No seu caso No seu caso Essa é uma forma incomum Mano, essa letra é muito difícil de ler Chat, liberei mais uma classe, eu acho, hein? Invoque esqueletos que lutam no lugar do mestre A quantidade e a força dos esqueletos dependem dos equipamentos e das habilidades do necromante Calma, mas eu acho que agora não vai valer a pena esse farol Ahn... O que a gente pode botar, mano? Cara, eu vou deixar com 11 cartas, na real Eu não sei, eu nunca joguei com o necromante, mano Eu quero testar Vamos jogar com 11 cartas mesmo Vamos testar esse necromante Vamos ver, mano Olha, ele usa um livro Caralho, ele não usa ataque Olha, chamou esqueletão Olha, dois esqueletão Eita porra Escudo mágico, 26 Máximo de esqueleto Mais um Hum... Hum... Já meti logo um cofre O que é sola, hein, gente? Não sei o que é sola, hein, mano O que vocês estão falando sola, hein, mano Rasta ler É de solo leveling Ah, tá Nossa, mano Solo leveling Do nada É melhor quem falasse isso Nunca li Isso é a palavra sola, hein, mano Na minha vida Vou falar pra vocês Livro Nível de esqueleto Mais Zero 29 do escudo mágico Eita Eita, não Eita Necromancer não pode Eu vou botar um bosque, mano Vou botar um bosque Aqui Eu vou botar um cofre Aqui Vou botar uma montanha Um prado Um prado E um prado Nossa, cara É muito quebrado Peguei um anal Mais 14% Pior que tá escrito anal mesmo ali Se você... Ah, não É aval, mano Aval? Mais 14% Não sei o que é isso Grimório Nível de esqueleto Mais 0.76 Generação por segundo 1.2 Não sei o que é isso Máximo esqueleto O meu tá 3 Aval de invocação Tá 14% Ah, os bichos me atacaram agora Zé Ruela Para de atacar Ataca o esqueleto Cara, o que que muda o nível do esqueleto? Deixa ele mais forte, né? O que que muda a invocação? Dá pra eu invocar mais esqueleto? Foi pra 2 esqueleto agora, Máximo Por que foi pra 2? Corre, eu perdi o bagulho Caralho, era 3 Agora foi pra 2, mano Olha meu esqueleto Como é que ele tá pico? Ele era assim antes? Não, ele não era Quem que era aquele lá, mano? Caralho Deixa eu ver Queria ver meu esqueleto O que que muda Ah, vamos agora Meter uma aldeia Aqui, logo após o bosque Vai ter uma aldeia Vai ter uma lanterna Pra não ficar dando spawn E eu vou meter logo um cemitério Aqui também, mano Ali vai ser a nossa treta Peguei mais um livro Livro do esqueleto 0.88 Mas eu vou perder regeneração Não, eu quero regeneração A gente vai começar a pegar uns itens pica Calma, mano Calma, Charlie Estamos melhorando Olha lá, calma Deixa eu pausar Esqueleto guerreiro 15 de vida e 11 de dano E esse aqui é um esqueleto aliado Ele tem 18 de vida e 8 de dano Peitoral, Alan Eu não sei, gente Eu não tenho peitoral Como é que eu não pensei em equipar o peitoral Uia, mais um espelho requintado Como será que eu não pensei em equipar o peitoral Cara, não é possível Cara Foi meme, Alec Pelo amor de Deus, mano Não é aqui pro peitoral Ixi, eu vou perder a carta da ruína Não, Alan Não perca a carta da ruína Porque você vai meter a ruína aqui Você vai meter outra lanterna aqui Pra não sair nascendo um monte de bicho E antes da ruína Vai ter mais uma aldeia Sim, ali vai ser a nossa casinha E antes da aldeia vai ter Mais uma aldeia É isso Gostei Eu botei um sem querer aqui Que raiva quando meu botão aperta Você viu? Tô fazendo tipo um sim city ali Cara, não vê item que presta nesse jogo Velocidade de ataque Escudo mágico 29 Igual o meu Nível do esqueleto Mais 0.54 Não, eu quero esqueleto mais forte Cara, não entendi ainda esse necromancer Como é que funciona direito Tipo, tem os esqueletos Eu posso ter um máximo maior de esqueleto E eu posso ter um esqueleto mais forte também Agora eu não entendi o nível do esqueleto E a aval de invocação Qual que é a diferença dos dois Será que é bom isso daqui? Ó, mais 1.76 de nível do esqueleto Vamos ver o que que muda Ó, tá 1.76 de nível do esqueleto Vamos ver Não sei o que isso vai mudar Eu perdi um pouco de regen, mas É a qualidade da invocação Sim, mas o que que seria Qual que é a diferença da qualidade da invocação Pro nível do esqueleto Qualidade da invocação é mais eu invoco Que o nível mais forte do esqueleto Que isso aqui, regen Ui, é 57 de escudo mágico Nice Vê Twitter O que que você quer, Fênix? Que Twitter, mano? Ô, Fênix Sabe o que eu vi no jornal hoje? O que que é pra eu ver no Twitter, Fênix? Eu entendi O que que é pra eu ver no Twitter, Fênix? Eu não sei o que que é pra eu ver no Twitter O que que é pra eu ver no Twitter? Eu abri seu Twitter, Fênix E o cara ainda ri de mim Calma É pra eu ver esse negócio da minha dicção? Cara, eu conheço minha dicção, cara Cara, eu não te disse Eu não te disse Eu não te disse isso Cara, tem 23 mil RT, mano O que que é F, gente? Oh, meu Deus Eu vou morrer, galera Vai, esquelete Mata essa p*** de cachorro 2.4 de regen Cara, eu preciso de regen Meu necromante, velho Senão vai dar merda Nossa, tem a cobra cuspindo em mim Chat, fui de base Vai, esqueleto Realmente peguei um anel bom Defesa 2 Regém 0.6 Nível de esqueleto Cara, 3 esqueleto 47% de avalalau Chat, eu acho que eu vou embora, mano Eu tô com bastante item Eu tô com uma frigideira, mano Porra, mano Cara, é muito bom ter regeneração Porque eu tenho shield, cara Então, enquanto eu tô com shield Ele continua regenerando vida Gostei Então, é importante eu ter bastante regeneração, mano Só que eu tô com pouca regeneração 1.2 Ah, me curei inteiro Acho que dá pra gente ir mais uma Vambora Vai ter RL ou Yakuza hoje? Cara, acho que vai, mano Quer dizer, acho ou não? Vai Cara, já são 6 horas, velho Esse jogo é uma desgraça, mano Quem que fez essa bosta? Cara, esse jogo tem que ser demitido, mano Queria mais um esqueleto Você pode levar 3 Aí, caralho Caralho, chat Olha isso Cara, eu vou fechar esse barro, eu acho, viu? 1.2 de regen por segundo E máximo de esqueleto mais um 2.70 de nível Regen por segundo Ufa Cara, tamo, tamo bem Tamo com 2.4 de regen Olha o esqueletão pica Guardião Ele é o primeiro alvo Os caras sempre atacam ele Amuleto Felizidade de ataque Regen por segundo 1.2 de regen 3% de evasão Vai, caralho Mata 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 Força caveira Boa Inferno Tudo mágico 87 Defesa 2 Eu vou perder um pouquinho Vou perder um pouquinho de regen Não, eu gosto de regen Nossa, gente Eu vou morrer Não, relaxe Relaxe, relaxe Tamo no game Tamo no game 10% chance de manter a cara Após colocar o bloco Não funciona pra cartas douradas Não, gostei desse, cara Cê é louco Tô fazendo uma cidade ali Cês viram? Bonitinho Gostaram da minha cidade? Tô fazendo uma cidade Vamos ver o que acontece Ele tá doidinho pra morrer ali Ai, eu quero Vai ser legal Crie esqueleto Crie mais esqueleto Cara, para de ser incompetente, velho Crie esqueleto Boa Aí, cofre É isso que eu gosto Chate, eu acho que eu vou embora, viu Depois dessa Ó Vamos mais ou menos Mais pra menos Do que pra mais, né Nossa, eu vou morrer agora Chate Agora não vai dar não, mano Cê tá full life? É, eu tô full life até eu não estar mais, né, mano Aí, ó Tô full life ainda? Morri, parabéns Meus esqueletos são incompetentes, velho Mas essa caveira imortal? Nossa, eu tomei um sarrafo 2.4 de regen e mais 3 Cara De nível do esqueleto Não sei se vale a pena Cara, isso aqui dá mais 3 também Não, mas a regen vale a pena 87, defesa 2 Cara, eu vou trocar Foda-se Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Olha lá Minha vida fica recuperando, mano Enquanto eu tô de shield Se vale a pena Não sei Mas Porra Vai, esqueletão Vai ser teu nome Boa Mata-cobra Nossa, eu vou morrer Morri Será que eu aguento mais um, gente? Eu não tô sentindo vibe positiva nisso 2.7 de nível do esqueleto Cara Ah não, eu vou perder regência É louco É louco É louco Montanha? Calma, gente Montanha nem muda nada, cara Isso daqui, velho Ó, ganhei 50 de vida Deixa eu ver como é que tá a situation Hum Calma, boss Calma, boss Vaza Confia? Eu não Cara, o pior é que o bagulho tá ficando meio pica, né? O necromante tá dando bala, velho Olha Olha Olha, meus esqueletão Então pica demais Um cemitério aqui como quem não quer nada Puxado, será que eu vou embora? O que é isso aqui? Cara, o pior é que eu acho que eu aguento, hein, mano Vou fechar o cofre Agora 3.52 Velocidade de ataque Mas eu vou perder regência 3.2 Ah, cara Esse regência é muito importante, cara Minha vidinha Ou não? Eu nem tô perdendo vida, né? Se parar pra pensar Pra pensar Né? Regência é bom, cara Ver a regência tá me mantendo vivo, né? Nas proximidades do mundo Peguei mais um cofrinho Metei uma casinha aqui Metei um cofrinho aqui Uma montanha aqui Uma montanha aqui Um prado aqui Um prado aqui E uma montanha aqui Chat, é a última, hein? Eu vou embora depois dessa Óbvio que eu vou morrer, né? Olha o tanto de bicho que tem ali! Ai! Ai, eu fiz merda, chat Por que que eu fiz isso? Eu vou morrer! Prateleira do Arquimista Eu peguei Eu não dou nem dano nos caras Com competência 2.4 de regen Gente, eu vou morrer Foi bom Tá? Foi bom O que é o esqueleto? Isso é incompetente! Meu Deus Nossa senhora Eu vou morrer tanto Não, chat Eu morri 100% E aí Então, eu vou morrer para os ninos E aí Boa Obrigado. Bom, morreu eu não morri, né? Vou parar pra pensar. Né? Pelo menos eu não morri. Não é? Olha, cria um presunto defumado. Deixa eu criar mais um. Frutos secos. Gastei um monte de coisa pra criar presunto. Cura cinco de pontos de vida no início de cada dia. Uou! Mais dois no máximo de pontos de vida a cada ponto de armadura do herói. Mais um necro. Vamos mais um de necro. Vamos mais um de necro, mano. É, sonzado. Bré plus dois. Acho que vai dar bom. Olha pra câmera. O quê, mano? Caralho, velho. Caralho, velho. É, Matheus Bré plus dois. Maia Cu... Maia? Maia Cuimbra Bré plus quatro. Muito obrigado. Adriano Bré plus onze também. Tento ter tempo pra assistir, mas aqui tá minha gratidão pelo seu trabalho. Obrigado, Adriano. Valeu pelos onze. Muito obrigado. Cara, como que esse jogo pode ser tão incompetentemente bom, né? Ô, Fênix, você tá aí mesmo? Ainda, ô? Ô, jornaleiro. Esse jogo é bom pra caralho. Espero que você já tenha comprado. Boa tarde. Não sei se o Fênix tá aí ainda, né, mano? Mas é bom que ele esteja, mano. Porque eu vi no jornal que esse jogo é bom. E ele tem que comprar esse jogo. Trinta de escudo mágico. Agora eu tenho escudo. Conseguiu recuperar o drop? Que drop, mano? Cara, eu sou muito triste, velho. Quer dizer, eu não sou triste, mas esse jogo me deixa triste. Já acabou o Yakuza? Não, não acabamos, gente. A gente vai acabar um dia. Mas eu não sei se é hoje. Quer dizer, hoje a gente não acaba nunca, né? A gente vai jogar mais, mano. Agora eu não sei se é hoje ou amanhã. Né? Ou se é hoje mesmo. Será que eu tô afim de jogar Yakuza, mano? O jogo é muito bom. Oh! Prateleira antiga. Cara, botando o mouse em cima, tinha que mostrar exatamente o que fazia, né? O nível do esqueleto, a força do esqueleto. Não é aval, Alan? É qualidade? Mas, cara, tá escrito aval aqui, mano. Aval? Alguma coisa. É avaliação, avaliação do esqueleto, entendeu? É o nível do esqueleto. Não, o nível do esqueleto é embaixo. Então eu não sei o que que é. Infelizmente, mano. Tá escrito qual? Caralho, é qualidade do esqueleto! Qual? Qualidade da invocação? É um quê essa porra? Calma, a gente vai descobrir agora. É um quê? É qualidade mesmo. Eu achei que era aval que tava escrito, mano. Porra, mano! Essa fonte também fode, né? Pra mim tá escrito aval. Tá faltando um pauzinho ali no ar, agora que eu vi, né? Mas não parece um quê isso, né? Ali, você abreia pelos dois. Muito obrigado. Tá bom. Então, a qualidade da invocação... Perdi uma carta porque eu não presto atenção e sou incompetente. Ah, vamos deixar perder que eu vou ganhar item mesmo. Olha aí, ó. Pipim, pipim. Fragmento de memória eu ganho. Na cofrezinha eu não posso, né, mano? Correr risco. Qualidade deve ser a vida e o dano do esqueleto. Então, o que é fora de jogo é que, tipo... Não tem o que eu saber o que é a qualidade, né? Porque não escreve em nenhum lugar, eu acho, né? Ou será que escreve? Eu queria botar o mouse em cima e ver exatamente o que é, né? Pra eu ter uma noção. Eu não sei o que é. Máximo de esqueleto, mais um. Três esqueleto. Qualidade é o tipo que você sumona? Pum. 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 Pum, pum. Chachi, mas eu aprendi minha lição. Sempre que eu pensar em ir embora, eu tenho que ir. Porque sempre dá merda na próxima. Então, a gente vai ter que ir embora daqui a pouco. Mentira, não vai ser daqui a pouco, né? Mas... Mas na última vez eu ia morrer. É melhor eu sair com os itens meia bomba... Do que... Do que... Puta, mais um cofre. Ainda bem que eu tô com sorte hoje. Ai, tem, 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 tem. Abaixa o som do jogo? Ah, mas o som do jogo é tão baixo, cara. Só pique, pique, pique. Pique, pique, pique. Pique, pique, pique. Ó, agora a gente vai botar isso aqui pra ter menos bichos ali, né? Ruína. Eu não gosto de ruína porque elas me machucam muito. Vai matar o segundo boss hoje? Meu anjo, eu nem vi a cara do segundo boss ainda, mano. Eu nem olhei pra cara dele. Eu não sei nem como ele se parece. Eu não sei o nome, eu não sei o sobrenome. Não sei os primos dele. Eu nem vi. Não cheguei nem perto dele ainda, mano. Infelizmente. Cara, eu vou botar uma ruína aqui. Mas eu vou botar um farolete aqui pra impedir criação de mais esses germes. Cara, olha o tanto de bicho que tem aqui embaixo, cara. Muito perigosa essa região, não gostei. Cara, mas é que vocês têm que entender uma coisa. Ia. Agora, pelo menos... Agora, pelo menos... Agora, pelo menos... Eu liberei o bagulho de suprimento... Que vai ajudar na nossa gameplay, né? Agora eu tenho que focar... Ó, qual que dá a defesa? Agora eu tenho que focar... Agora eu tenho que focar... Eu esqueci no que eu tenho que focar, mano. Falar a verdade. Ui, já. Puta, mas o máximo de esqueleto é muito bom, cara. Ah, não, isso daqui. Porra, pelo amor de Deus, né? 109 de shield. Nossa. Mata o cachorro! Boa, boa. Diz que eu gosto. 3.36... E nível do esqueleto. Cara, gosto, hein? 114. A gente tem que focar em sair vivo com esses itens agora, eu acho, mano. Acho que isso que é importante. Porque desmontar esses itens me dá... Aí, ó. Faca de cozinha. 1% de ponto de vida pra cada item de comida colocado na sua base. Entendi, mano. Calma que eu vou morrer, eu acho. Vamos botar isso aqui, vamos botar isso aqui, vamos botar isso aqui. Já a gente fecha os dois, né? Vou botar um bosque aqui, porque eu gosto de bosque. Tá, tô dando esqueletar em todo mundo aqui. Easy game. Nossa, aqui tá bom aqui embaixo, hein? Esses faróis são muito importantes, cara. Pepe, Pepe, Brea plus 2, muito obrigado. Pedro, Brea plus 5. Cesar Rose, Brea plus 4. Giovanni, Brea plus 9. Que classe é essa, né? Cromante, cara. Ixi, Maria, calma que tá peligrosa a situation aqui. Vou botar um bosquezinho aqui também. Cara, eu quero esperar nível 5 pra eu poder, pelo menos, tá ligado? Fazer aquilo lá. Fazer os cofres. Pelo menos nível 5. Pra vir item melhor, né? Calma aí. Cara, fora que esse daqui dá um esqueleto a mais, né, mano? Eu gosto de esqueleto a mais. Não, foda-se esqueleto a mais. Eu prefiro qualidade na invocação do que esqueleto a mais, né? Mais vale qualidade do que número, né? Uia! Vai! Subi de nível. Vamos ver o que vai ter de bom aqui pra nós. Horda, 3 esqueletos fortalecidos se juntarão ao herói em todos os ciclos pra ajudar na batalha. Quase impossível. 20% de chance de exceder o máximo de esqueletos e invocar 2 deles na última invocação. Puxei uma horda! Foda-se! Cadê minha horda? É a cada ciclo, né? Vamos ver minha horda, mano. Ó, ele já tem vira pra caralho. 55 de vida agora tem meu esqueleto. Vou botar aqui. Chate, sabe o problema? Eu vou perder minha carta de pedra. Isso, eu gosto de bosque. Não! Era pra ter pausado. Perdi carta de pedra. Ah, perdi. Tá um bosque sangrento aqui. E também eu vou botar uma ruína. Uma ruína tranquila aqui, como quem não quer nada. Tá ligado? Agora a gente vai pegar nível 5. E aí você vai perguntar, Alan, você tá nível 5. O que você vai fazer? Ó a minha horda, ó a minha horda! Eu vou botar uma montanha aqui. E daí eu vou ganhar. Tá na mesma, eu acho. Mais um de esqueleto máximo. Máximo. Puta merda. Perco 25% na qualidade da invocação. Será que vale a pena, mano? Máximo de esqueleto. Mais um. Chate, faz as contas aí. 2,75 mais 1,35. Dá quanto? Dá mais que 3,38? Dá 4? Não, obrigado, mano. Obrigado pela conta. Eu não sei contar. Esqueci. Mais um bosquezinho aqui. Vamos começar a trabalhar na montanha, que eu não fiz minha montanha ainda pra ter minha vida, né? Yes, yes, yes. A minha horda! Nossa senhora! A minha horda é foda! Olha a setinha do lado. Ele fala se o status tá aumentando. Eu tô ligado que fala, cara. Mas quando é bônus em dupla... Tipo assim, ó. O meu tem dois níveis de esqueleto. Tá ligado? Aí ele só conta como 1. Não sei explicar. Entendeu? Ele só muda com 1. Tá vendo? Ele tá falando que ele é melhor que o 2,75. Porque ele não tá somando com o 1,35. Entendeu? Não? Espero que tenha entendido. Everbra plus 9. Caralho, 4 de nível de esqueleto. Esse daqui é melhor, hein? Caralho, chat. Será que a gente vai fazer uma play of the game? Cara, eu acho que esse daqui melhora. 76% da qualidade. Perdemos um pouquinho de nível. Nossa, Jesus, Brazil! Cara, esse jogo é muito bom. Eu queria só dizer isso. Eu não sei se eu já falei alguma vez. 102% a qualidade da minha invocação. Oi! Oi! Chato, esse jogo é bom, mano. Nossa, ixi, eu perdi um anel, não. Eu perdi um esqueleto. Oi! Oi! Essa é a run. Eu vou matar até uns... Uns goblins aqui. Puta, eu tô sem aldeia. Agora que eu vi, né? Vou botar uma aldeiazinha aqui depois dessa treta. 150 de shield, mas eu vou perder qualidade. É, é. Tá no cap 2 ou 1? Eu tô no 2, velho. Tô no capítulo 2, infelizmente. Summona mais um. Ixi, eu só tenho dois, o máximo. Tá. Eu não ia ter 3 a cada ciclo? Cadê o ciclo? Já acabou. Por que eu não ganhei mais esqueleto? Esse anel 8 aqui, mano. Defesa, velocidade de ataque e qualidade da invocação. Vou perder 0 ponto... Pô, acho que vale a pena, hein? Eu vou perder 0 ponto 27 de nível do esqueleto, mano. 0 ponto 27 não é nada, né? Se bem que é, hein? Isso aqui que é 7. Ah, vou perder qualidade, mano. Eu gosto de qualidade. Ah! Foda-se. Perdeu um pouquinho de qualidade. Qualidade não é tudo, né? Qualidade não é tudo. Será? Hum... Vamos, filhos! Bate nos bichos! Boa! Aí, ó. Tô batendo no papai. Vai deixar? Nossa, morri, gente. 159. Mas eu vou perder qualidade de novo. 150. Mas eu vou perder qualidade. Eu não quero perder mais qualidade, cara. Já perdi muita qualidade na minha vida. Né? Nossa, chat. Acho que é o momento de eu ir embora, hein? Falar pra vocês. Quase que a gente tá na hora, hein? Né? Não tem porquê, né? Não tem porquê, né? Mais um, né? Depois dessa. Mais um dá, eu acho. Mais um dá, mais um dá. Tô tranquilo. Quatro. Qualidade, defesa. Cara, acho que vale. Minha qualidade foi pra 100% de novo. Mais um, chat. Eu posso ir embora. Eu tenho a chance. Apertando esse botão eu vou embora. E eu saio como um herói. Com tudo isso. Então eu aguento, eu aguento, eu aguento, eu aguento. Ah, vou perder qualidade. Não, não gosto de perder qualidade. Tchau, tchau. Acho que eu vou morrer, mano. O Po. Os primeiros dois esqueletos invocados em um dia serão fortalecidos. Fortalecidos, contra-ataque. Após o herói receber dano direto, todos os esqueletos têm 15% de chance de realizar um contra-ataque imediatamente. Ah, é isso. Os primeiros esqueletos do dia são fortes. Né? Cara, eu tô cheio de esqueleto, cara. Vou tirar esses Goblins daqui. Hoje não, meus anjos. Hoje não. Outro dia talvez. Mas hoje, não. Cara, é impossível matar esse boss. Olha a barra do boss como é que tá, gente. Mas nem na metade. Quer dizer, tá na metade, né? Vou chegar nuca no boss, cara. É crazy, man. Completamente crazy, man. Cara, 250 de escudo mágico. Nossa, tô dando uma sabugada. Meu Deus, tô me sabugando muito. Que valor é esse? Nossa, gente, acho que eu vou morrer. Vaza, chat? Não dá. Eu tenho que chegar no meu acampamento. Aqui. Tchau. Tchau. Tomou na pô do esqueleto, seu merda! Aí, caralho, filho da puta. Vai, esqueleto, faz alguma coisa útil, cacete! Mata essa porra! Gostei, gostei. Eu acho que vai dar, hein, clã? Eu acho que vai dar, hein? Eita, pô, o que é isso aqui? Caralho, 5 de nível de esqueleto? Mas eu não tenho qualidade de invocação. Eu gosto de qualidade de invocação. Olha lá, é os primeiros esqueletos do dia, hein? Agora eles estão fortes. Tá, ficou uma bosta. 152, qualidade e velocidade de ataque. Aqui, uuuh... 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 Gigi, o Brea plus Sub, Tiago, o Brea plus 5. Renan, o Brea plus E7. Bel, o Brea plus 5. Victor, o Brea plus 2. Tá, tá, chate, a gente vai sair vivo. Isso é bom. Há esse tempo que eu não saio uma vivo, conseguimos sair uma vivo, né? Ai, eu tô com fome, mano. Acho que eu vou pegar uma batatinha. Será que eu ziquei? Falando muito cedo que eu saí vivo. Não, tamo vivo ainda, relaxa. Pelo amor de Deus. Não, tamo tranquilaço, tamo tranquilaço. Tranquilaço demais, mano. Tranquilaço, nível mais tranquilo do mundo. Caralho, eu arranquei a gárcula do... Eu esqueci de apertar o botão. Eu passei rápido. Eu passei muito rápido. O meu carinha correu muito. Cara, eu vou apagar as minhocas. Falar pra vocês, as minhocas é o mais perigoso. Ou eu vou apagar esses bichos aqui. Foda-se. Defesa, velocidade de ataque. O meu dá evasão. Cara, acho que vale a pena. 1, 9 e 2. Máximo de esqueleto, mais um. Mas eu perco um pouco de qualidade. Mas, porra, eu vou ter um esqueleto a mais, hein? Eu vou, desculpa. 5.67, regen, nível. Vou perder qualidade, né? Eu não quero perder qualidade, mano. Chat. Estamos prestes a morrer. O que vocês acham disso? Ah, tamo nada. Tamo bem demais, velho. Relaxa. Tamo bem demais. Tamo prestes a perder porra nenhuma. Ainda pegamos um espelho requentado, mano. Ah, tamo tranquilasco. 3 esqueletão dando bala nos Nilba. Olha isso. Você é louco. O cara não tanca. Olha a senhora. Olha isso. Mata essa buntre! Cara, esse abuntre foi fuck, velho. Você é louco. Nossa senhora, cara. Você é louco. Caralho, esse esqueleto dá muita bala. Ele dá hit and kill nos meus filhos. Descontrar pra ele. Ih, gente. Eu não sei se vai dar não, mano. Chat, eu morri. Foi bom. Esse imbecil não sumona! Essas merda desses esqueletos! Ah, eu sumonei o mais forte. Graças a Deus. Ele morreu. Hora de ser encontro... Nossa, veio muito anel. Calma. Meu Deus, velho. Nossa, é muita coisa pra ver, mano. Defesa, velocidade de ataque, qualidade e nível. É igualzinho o nível 6, basicamente. Esse daqui tem um pouco mais de qualidade. Tem um pouquinho de regen. Perde um pouco no nível. Esse daqui é a mesma coisa, basicamente, mano. Só que um pouco melhor. Chat, acho que eu vou morrer, mano. Foi bom enquanto durou, mas não vai dar pra mim, não, mano. Porque esse incapaz não consegue sumonar esqueleto, velho. Caralho, irmão! Você é o pior necromancer que eu já vi na minha vida! 6.2 de nível. Regen 3. Cara, eu vou perder qualidade, mas eu vou ganhar um regenzinho. Aumentar o nível dos meus esqueletos. Eu acho que eu não devia ter feito isso. Mas arrependimentos estão aí pra gente cometer, né? Olha isso! Só vem esse esqueleto merda agora. Nossa, só o esqueleto merda que tá vindo. É o esqueleto mais bosta do jogo, mano. Calma, acho que dá, gente, se eu não morrer. Cara, eu tô me curando pra caralho, pelo menos, nessa brincadeira. Olha a minha vida. Ah, não. As arpias me dão trauma. Aí, nice, nice, nice. Calma, acho que a gente tá bom. Acho que a gente tá bom. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. 1.8 mais um esqueleto. Não, não vale a pena, não, mano. Nossa, aqui vai ser o... Nosso teste. Ai, Alan, você é burro! Isso vai ser importante na nossa carreira gamer. Ai, chat, agora é o momento que vai me deixar vivo ou me deixar morto, mano. Mais um copo. Esse só pode tá me tirante. 3.88. Nossa! Cara, foi o mais longe que eu já cheguei no capítulo 2, né? Foi com o necromante, hein? Olha! 8? Eu nunca cheguei no 8. Eu morro no 6, sim. Vaza, pelo amor de Deus. Eu tô chegando! A gente vai conseguir vazar. Tá certo. Relaxa. A gente vai vazar com muito item. Olha isso. Nossa Senhora. A gente vai vazar tranquilo. Não, eu não vou mais um nem se me pagarem 8 milhões, mano. Vazamos, chat. Não, tem mais um gargula pra gente lutar ainda. Agora vazando. Não, não dá mais um, não. Não dá, não dá. A gente tá tomando muito pau já, velho. Pronto. Cara, eu vou ficar com tudo! Nossa! Tem muito germe, é, mano? Os germes é foda. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui, vai. Olha! Nada! Cara, a gente quase faz o centro de informações. Quase. Falta um negócio que eu não sei o que é e metal. O que é que faz o centro de informações? Desbloqueia a enciclopédia. Desbloqueia as cartas deserto e dunas. Desbloqueia a capacidade de adicionar cartas douradas ao baralho. Olha! E o suprimento? O que esse armário faz? Cinco de ponto... Mais cinco de ponto de vida sempre que o herói passa a usar um novo item. Porra! Eu sempre troco de item, né? Mais um ponto de vida pra cada item de comida colocado na sua base. 6% de chance... Não, isso daqui é uma bosta. Eu vou tirar esse espelho. Eu nem uso esse raio da tormenta. Ah, essa faca acho que eu vou tirar também, hein? Prateleira? Mais um no máximo de ponto de vida por cada... Cate, o que eu faço, mano? Eu vou luletar esse espelho que é uma merda. Ganhei alguma coisa. Aqui eu crafto comida, né? Aqui dá pra eu produzir. O que eu produzo nisso daqui? Quando eu produzo, eu faço um item aleatório? É isso? Só que eu gasto os bagulho que eu preciso. Eu não quero gastar os bagulho que eu preciso. Né? É importante o negócio que eu preciso. Né? É importante o negócio que eu preciso. Né? Ah, dá pra eu fazer o casebre. Mas pra que eu quero fazer casebre? Só cabe uma pessoa. Cada morador aproxima você da vitória. Construa mais. Como assim, cara? Você pode dar móveis ou alimentos para os moradores guardarem. Eu não quero dar móveis para os moradores, cara? Não tenho nem pra mim? Como que os caras querem que eu dê um bagulho para o outro se eu não tenho nem pra mim? Cara, a tenda do alquimista vai liberar mago, hein? Certeza, velho. Nada a ver, né? Porque tem um alquimista, não um mago. Será que tem mago ou será que só tem três classes? Não me fala. Eu não quero saber. Puta, se parte que só tem três classes. Porque não cabe mais um botão aqui. Hum. Não cabe mais um botão, chat. Só cabe três, mano. Só cabe três botão, mano. Cabe mais um sim? Cara, pior que se espremer, acho que cabe mesmo. Mas será que os caras vão espremer, mano? Será que os caras vão espremer? Eu liberei alguma carta? Não. E aí, chat? Mais uma. Vamos à saideira? Cara, esse jogo é bom. Né? Ainda falta usar capacete e luva? Ah, é verdade. A gente nunca usou capacete nem luva. Ah! É verdade. Tem mais um, então, né? Ah! É verdade, né? Ah! É verdade! Ah! É verdade, né? Caramba! É! Caramba! Saideira valendo uno? Você tá louco, velho? Valendo uno. E aí? Eu vou de necromante de novo? Eu queria ir mais um de guerreiro. Falar pra vocês a verdade. Faz tempo que eu não jogo com ele. Vai de necro? Ah, necro é meio memes, cara. Nossa, mó rolê, cara. As caveirinhas ali, mano. Não sei se vale a pena necro não, mano. Necro pra matar o segundo boss? Mano, eu não cheguei nem perto de matar o segundo boss. Sabe o que é foda? Essa ruína é muito difícil. Vou botar campo de trigo em vez de ruína. A ruína é bom porque ela gera um recurso aleatório, né? Mas ela é muito forte, cara. Esses germes, mano. Os germes é muito forte. Não gostei dos germes. Os germes dão muito dano, velho. Necro foi o que você foi mais longe? Pior que foi mesmo, mano. Tá bom, vai. Vamos mais um de necro, vai. Agora que eu só começo com o item do guerreiro, que eu só liberei isso por enquanto. Não, mas agora eu tirei os germes. Eu jogo melhor sem os germes. Hector Bré Plus 2. Aquele abraço de canoas. Obrigado, mano. Um abraço. Validinha Bré Plus 2 também. Félix Bré Plus 3. Deivin Top Bré Plus 3 também. Thomas Bré Plus 7. Muito obrigado, mano. Fala, Alanzinho. Infelizmente, peguei Covid devido à irresponsabilidade da minha família. Lembre-se, chat. Isso não é brincadeira. Estou com o pulmão corrompido. Então, lembre-se. Use álcool em gel, lave suas compras. Não saiam de casa, caralho. É isso, Tomás. Porra, melhoras, mano. Isso parece ser melhor. E você e sua família, tá vendo? Caralho, mano. Eu sei como é que minha metade... Metade não, vai. Minha família pegou também, mano. Minha irmã, minha avó ficou internada há dois meses. Saiu. Ainda bem. Agora tá vacinada. Minha mãe foi a única que não pegou. Minha mãe e meu pai também não pegou, na verdade. Mas... Mas minha irmã, meu sobrinho, minha avó pegaram, mano. Uma merda, velho. Eu não peguei. Eu não saio nem de casa direito, né? Eu acho, né? Vai que eu peguei e não tive sintoma. Isso que é foda, né? Não tem como saber. Eu acho que eu não peguei, né? Eu não entro em contato com nenhum ser humano. É bom que eu não pegue mesmo. Vai fora, mano. Nem sem Covid ele sai de casa? Cara! É verdade, né? Mas agora que a gente não pode sair, é que dá vontade de sair. Agora eu queria que um amiguinho viesse aqui em casa. Ou que alguém me chamasse pra ir na casa de alguém. Mas agora não pode. Agora se pudesse, eu não ia querer ir. Você viu? Quando a gente tem, a gente não dá valor, mano. Pensa nisso. Né? Não? Mais ou menos? Botar um campo de trigo. Vamos botar um bosque aqui. Nesse bosque a gente vai botar isso. Vamos botar uma montanhazinha aqui. Vai pro livro? Claro que vai, né, mano? Vamos botar isso aqui. E mais um campo de trigo aqui. Caralho! Vocês viram? Queria que me chamassem só pra eu recusar. Como assim? Ixi, mais uma vilinha, hein? Mais um anel. Deixa eu já botar aqui. Cara, eu vou botar uma vilinha aqui. Será que eu vou conseguir chegar no boss, mano? Essa barra do boss não sobe, velho. É incrível. Não sobe por nada, mano. Eu não vou nem chegar perto do boss. Não sei o que eu tenho que fazer pra subir a barra do boss direito. Botar as cartas, né? Mas se eu boto o cara, dá pra caralho e não sobe, mano. Boa! Toma a bala. Anarquista, brear pelos oito. Si, brear pelos sete. Jogando, brear pelos sub. Kelvin, brear pelos zenove. Nossa, acho que eu vou ter que pegar uma batatinha, mano. Tô com fome. Hoje bateu uma fominha, hein? Oh, mesa de jantar. Gosto. Gosto de jantar. O que é esse debuff? Menos armadura. Certo não era do capítulo um pra chegar no dois mais forte? Cara, mas eu já... Eu terminei o capítulo um duas vezes já. Matei o boss duas vezes. Muda nada. Você só ganha uns itens lá. Coffezinho sempre bom, né, mano? Só pega item. Né? O que é bom pra gente liberar a base, né? Eu preciso realmente de item. Porque quanto mais item a gente tem... Mais... Mais a gente libera, né? Ave Maria! O que é isso? Arrancou meu escudo com uma bala. Caramba! Oia! O pantalho é fuck demais, mano. É uma bala, Nilba. 58... 64... Não, mas aquele é melhor. O que eu vou fazer? Eu vou botar esse... Ah, não. Não vai adiantar nada. É porque eu tô com o bagulho de ganhar vida, né? Se eu troco de item. Ia! Nível de esqueleto mais alto. O que que é isso aqui? Mais alto ainda e mais um esqueleto. Nossa! Agora sim. Três esqueletão easy game. Morreu. Morreu. O progresso do boss fica salvo a cada run. Não, cara. A cada run você tem que fazer o progresso do boss. E o boss pro... O boss progride a cada ciclo. Ou a cada... Ou a cada... Depende da carta que você bota, vai aumentando o progresso pro boss, mano. Conclusão do mapa. Quando esta base estiver preenchida, o chefe deste capítulo aparecerá no bloco da fogueira. É, então. Mas daí a conclusão do mapa... É de acordo com as cartas que você bota, mano. Né? News. É verdade, Léo. Terra inóspita. Calma, o quê? Calma. Como assim terra inóspita? Ah, terra inóspita é... É onde tá o caminho. Agora que eu não entendi. Apareceu. Nunca tinha lido, mano. Christian Brapel 1. Nossa dicção. Melhor coisa do mundo. Ah, cara. Eu acho que é abrigado, né? Eu acho. Não sei. Cara, tá pica até agora, hein? Eu não devia ter botado aqui. Ou devia. Não quero espantalho nascendo na minha região. Botar um cemitério aqui também. E botar um bosque. Aqui. Aí. Tá bom. Gostei. Essa região eu acho que tá muito perigosa, hein? Vou botar mais um desses bagulho aqui, mano. Cara, eu gostei de necromante, pra falar a verdade. É daorinho. Mas esse esqueleto é muito confuso. Aí, ó. Eu tomo sarrafada grátis? O que é isso? Tretinho da bala, né? Você apanha só as vezes. É, cara. O bom é que quando ele apanha, ele ainda tem o shield dele, né? Esse shield salva, mano. Se eu tiver HP regen ainda, nossa. Eu fico 100% delicious, Brazilian. Né? Isso que é bom. Isso que é good. Esse espantalho é foda, mano. Tá dando pra porra. Ah, nem é tão foda assim, vai. Uh. Não, não, não. Aquele lá é melhor, mano. Olha. Regênio por segundo, mas eu posso... Cara, perder qualidade de invocação é foda, né? 14% de qualidade. Eu vou perder um pouquinho de nível. Perder um pouquinho de nível do esqueleto. Não vou perder qualidade de invocação. Já é baixa a minha qualidade, mano. Tá comendo. 37%. Velocidade de ataque é OP. Eu não sei o que faz velocidade de ataque nessa porra. O jogo não me fala. Eu não sei, porque o Necromante nem ataca. Tudo mágico. Regênio. Evasão. Qualidade. Não, eu não quero perder qualidade. Herói. Herói. Invoca móvel mais rápido. É uma bosta. Ken's réplos 10. Gustavo réplos 1 ano. Kiss réplos sem bizolam jogando. Parece meu tio nas piadas. É muito ruim. Ou você que não sabe apreciar as piadas do seu tio, né? Pense nisso. Fala sério, cara. Cara, eu vou perder um esqueleto. Pra ter velocidade e qualidade. Não vou. Lógico que vou. Já fui, inclusive. Valeu a pena? Não sei, mano. E aí, mano? Perco mais qualidade? Foda-se. Perdi um pouquinho de qualidade. Tô nem aí, mano. Não ligo pra qualidade. Olha. Ganhei mais qualidade de novo. Pronto. Ganhei mais qualidade. Temos mais qualidade novamente. Cupô. Ambições dos mortos. Após matar o inimigo, o esqueleto se cura completamente. O dano e os PV são aumentados em 10% até o final da batalha. Uou! Uou! The Broken Brazilian, hein? Broken Brazilian. Caraca! Cara, eu preciso de um amuleto melhor, cara. Meu escuro tá muito fraco. Mas não vem nenhum que dá outra coisa. Guarda-roupa antigo. Troca mais de item pra dar mais PV. Mas a vida tá cheia. Não adianta dar mais PV, cara. Não aumenta a minha vida, é. Eu ganho ponto de vida, né? Nossa! Agora não tá mais cheia, não. Tô tomando uma sarrafada gigante. Oh my god, man! Vai, esqueleto! Monto! Chate, fui! Eu fui! Eu fui! Meu Deus! Eu fui! Que que é isso, cara? Do nada me sabugaram! Eu fui sabugado do nada, mano. Eu tava tão feliz. É, meu shield tava abaixo, hein? Então, mano, eu não vi nenhum shield melhor. Acho que valia a pena eu ter usado... Quer dizer, eu tinha um com mais shield. Mas eu ia perder uns stats ali de esqueleto. Acho que valia a pena eu ter deixado o shield mais alto. E perdido os stats. Mas pra ter um shield mais alto, né? Pra falar a verdade. Acho que devia ter valido a pena, né? Pois é, chat, cansei. Mentira, não cansei. Mas acho que eu vou jogar outra coisa, mano. Ou não. Não, vou mais uma. Agora é a saideira oficial, mano. Eu vou com esse cara aqui. Eu quero ir com ele. Agora é a saideira oficial, mano. Tá? Eu não tinha falado que era um uno pra cada um. Ainda não vai ter um uno pra cada um. Mas agora é a saideira, mano. Foi o ambré pelos quatro. Tá? Agora é a saideira oficial, mano. Eu vou de guerreiro. Vamos de guerreirão. Vamos ver o que o guerreiro faz. Não, não vou dar uno pra ninguém ainda, não. Vocês são loucos. Nunca falei isso. Meu guerreirinho tá pica. Vai jogar o quê depois? Cara! Sabe que nem eu sei. A gente tem o Yakuza. A gente tem aquele chamado Liga dos Foguetes, que eu não jogo faz tempo. Faz tempo porra nenhuma. Eu joguei segundo. Né? Carol, breá pelos sub. Tonhão, breá pelos quatro. Blampkin, breá pelos sub. Capivara, breá pelos dez. Muito obrigado, mano. King Pedrone, breá pelos nove. Hum. Tem muita coisa pra botar. Mas daí a pergunta que não quer calar é... Onde eu boto? Cara, demora muito pra aparecer esse boss, velho. É um bagulho surreal. Eu boto coisa pra caralho nos bagulhos. E a barra do boss parece que não sobe, mano. Porra, sobe logo. Puta, aqui vai ter um esqueleto ou não? Vai ter um bagulho do mal, né? Vou botar um bosquezinho aqui em cima também. Hum, quando aparecer vai ser só um tapa? Então, tem esse problema, né? Exatamente esse problema. Cara, não vem arma que presta pra mim, cara. Esse jogo tem um problema comigo, eu acho. O jogo não me dá nada que presta. Ai! Botei no lugar errado. Desculpa, gente. Eu gritei. Fiquei com raiva. Ah, mano. Muito triste, cara. Caralho. Muito triste, velho. Eu tô muito triste. A chance de eu chorar é 40%. Finalmente, eu vi um item que presta? Cemitério. Eu vou botar um cemitério aqui. Quanto mais eu botar, mais rápido pro boss, né? Já tentou ir do primeiro boss direto pro segundo? E? Aramumbrear pelos ondas? Não entendi nada, mano. Como assim, velho? Eu não tenho que mudar de capítulo pra ir pro segundo boss? Não tem como eu ir do primeiro pro segundo. Não tenho que mudar de capítulo? Ai. Mais montanhazinha. Cara, o esqueleto ficou vivo, cara. Rachado. Recebe 90% menos dano dos arqueiros. Arqueiro? Calma, vou ter arqueiro? Eu quero ter um arqueiro. Como é que faz pra eu ter um arqueiro? Gente, já vou morrer, cara. Esse cara é muito incompetente. Não dá, não. E o jogo ainda não vem item que presta. Não vem um item que presta nesse jogo, mano. É incrível, cara. Uh, começou a chupada. Os vampirismo. Vampirismo é bom, eu gosto, mano. Isso aqui é o quê? Uma bosta. Cara, não achei nenhum item dessa vez, hein? Rodrigo Rappalo 6, mano. E Aline, boa noite, seu pitel. Caralho. Obrigado, mano. Quanto tá esse jogo? Acho que é 30 rael, mano. 30 rael. E pá, por aí. Mais pra menos do que pra mais. Mais pra mais do que pra menos. Cara, eu preciso de uma arma que presta. Eu tenho uma espada. Cara! Eu só tenho espada! Nível 1! Não é possível! É nível 4 e a minha espada é a primeira do jogo, porque não veio outra. Simplesmente assim. Ah, obrigado. Era só xingar mesmo. Pronto, gente. Vocês viram? Às vezes vale a pena a gente xingar. Olha, veio uma 5 agora. 20 a 30. Delícia! Fechar nossa montanha. Vamos revirar nossa montanha de prado. Né? Agora eu tô baludo. Agora eu tô baludo. Agora eu tô baludo. Tô baludo demais. Mais um anel da chupada. Tem que ser uma chupada boa esse anel. 16%. Aí eu perco 1.2 de regen por segundo. Vale a pena? Cara! Não sei se valia, mas... Ai, apertei o botão errado de novo. Eu sou tão incompetente. O esquema é botar as montanhas junto, que junto dá mais bônus. E em volta cercar elas com as prados. Né? Armadura aqui. Mais um esquelético foda. Assistiram na TV Atestado de Morte? Como assim, cara? Não entendi. Não entendi. Oblívio? Nossa, olha o tanto de Goblin que tem. E um deles é boss. Gente, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Três Goblin. Eu não aguento três Goblin. Três Goblin. Nossa, morri. Morto. 100%. Não tem nem como falar. Será que eu aguento sim, tranquilo. Nossa, tomou um reagir ali pra ficar esperto na pulse. Cara, só vem trigo nessa porra, velho. O porra? Eu esqueço. 35%, 1.5 por cada dano. Artigo de proteção. Cara, esse daqui é quebrado. Esse é quebrado. Nossa senhora. Esse é quebrado. Nossa, é isso que faz. Chate, esse é quebrado, mano. Não, o jogo não trava. Pelo amor de Deus. Você tá de brincadeira comigo. Obrigado. Cara, daí eu acho que até comba o Regen. Olha isso. Que delícia. Esse escudão aqui. 17, evasão. Chate, eu acho que a gente tá em bons lençóis, viu? Caralho, só vem trigo. Pelo amor de Deus, cara. Não aguento mais trigo. 15 a 23. Eu vou perder os trigo. Eu vou deixar... Uia. Não, eu vou perder Regen, cara. Eu vou botar essa lanterna. Aqui. Vou botar um cemitério aqui que não tem nada. Eu vou deixar esses trigo e ir embora, mano. Vale muito? Cara! Eu acho que não vale. Mas... Talvez valha. Porque eu tô com a barra fantasma ainda, né? Essa barra fantasma é muito OP, cara. Olha isso. Já era pra eu tá morto. Mas a barra fantasma me mantém vivo. Eu não vou botar os bagulho ainda porque eu quero perder esses trigo, mano. Aí, pode vir bastante, cara. Pratilheira do alquimista. Acho que agora que eu morro. Cara, os bichos são muito fortes, velho. Olha isso! Tá maluco. Você tirou o Regen? Sabe por quê? Pois é, nem eu. Nem me pergunte, mano. Peraí, minha armadura! Eles roubaram minha armadura! 5% de chance de destruir o item do herói ao atacar. Os caras destruíram minha armadura, mano. Cara, não veio um cofre. Vocês acreditam? Cara, vocês sabem o que eu tenho que fazer, né? Embora. Aí, queimamos dois trigo. Queimamos, não queimamos mais trigo, não. Mais uma? Cate, eu não acho que dá mais uma, não, mano. Vocês estão loucos. A não ser que venha uma arma muito pica. Pronto. Olha isso aqui! Vocês são loucos, chat. Vocês são completamente fora louco. Chat, é o momento que ou eu me arrependo... Eu vou me arrepender, vocês acham? Cara, eu nem tô com muita coisa, você parar pra ver. Cara, pior que eu acho que eu aguento. Vocês acreditam, mano? Eu aguento, eu aguento. Eu me respeito, eu aguento. Não, Alan, calma, Alan. Pensa bem. Não, eu aguento. Nossa, saiu muito bicho. Eu não aguento, eu morri. Acabou. Eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso, chat. Eu sempre estrago tudo! Bom, pelo menos veio um shield bom. Nossa, o momento da verdade tá chegando. Nossa, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Calma, calma. Talvez dê. Nossa, tem o esqueleto rei ali, mano. Vocês acreditam que tem o esqueleto rei ainda? Chat, morri! É agora que eu morro. Cinco, cinco, quatro. 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 Upou? Caralho, que bosta! Eu tenho 10% de chance de manter a carta Quando eu usar uma carta Tipo, se eu botar essa aqui, ó Eu podia manter ela, entendeu? Eu acho Não? Aí, mantive minha montanha Cara, eu bosta na metade ainda Vocês acreditam nisso? Pois é, acreditem se quiser Nossa, eu morri Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Cate, eu morri Eu morri Eu morri, eu morri Aí eu morri, 100%, 100%, 100% Cara, o que que tá vindo? Espada nível 3, cara Jogo incompetente, velho Agora eu morri Agora eu morri Cara, o pior é que porra Ah, dois fantasmas, mano Caralho, para de invadir Caralho, para de invadir Cara, eu não tô nem perto Agora eu morri 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 Agora não tem como Agora não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Agora eu morri Agora eu morri Agora eu morri Enganei vocês, caralho Machadão 7, porra Dá um pouco de defesa É bom Agora eu morri Cara, não veio um baú Cofre nessa run, você acredita nisso? Não veio um 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 Não veio um Um coque Um Um Nem vou olhar que é uma bosta essa arma, mano O necro é bem melhor? Cara, eu não acho, velho Sei lá, mano É que necro, cara Você tem a vantagem de que os caras não batem direto em você, né? Ele bate nos teus esqueletos, né, mano? Aí já dá uma ajuda extra, né? Isso, eu quero perder carta Ah, nem vai dar pra eu perder carta Ai, o anel do chupadão Bom, chat Vazei, mano Olha, porra Bem demais Bem demais Bem demais Pelo amor de Deus O loot O loot, mais ou menos Deixa eu ver que eu saí aqui Mais um no número máximo de poção Cara, poção é uma merda Falar a verdade Mais um ciclo de PV Ao passar pela fogueira Assim, mais um ciclo Ah, não Uma vez Ciclo de PV Mais um Por ciclo Mais um X De PV Mais um X ciclo Eu não sei Não entendi Da hora, mano Da hora Acho que eu vou deletar Essa mesa do alquimista Porque uma poção a mais É uma bosta Me desculpa Né? Cara, esse daqui Achei uma bosta Também Vou desmontar Desmontei um monte Aí você vai perguntar Alan Puta, falta um Pra eu fazer o centro De informação Velho Um chat Um Que que é isso que falta? Uma provisão Uma provision Pra eu fazer Porra, mano Fala sério, cara Um, mano Mas não vai ser hoje não, mano Chat Tamo bem nesse jogo A gente vai perguntar Senhor Alan Por quê? Porque já são oito horas E a gente tem que jogar outra coisa Quer dizer, não tem, né? Mais um Nananananananana Cara, a gente jogou nove horas Desse jogo de ontem pra hoje Deve Sarah Lag doesn't Deve Deve Faz Deve Deve